Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Tudo joinha? Então, gente, esse vídeo eu resolvi gravar esse vídeo, mas ele não vai ficar liberado para todos, não. Então, vocês que estão aqui assistindo o vídeo agora, vão receber o link do vídeo, ou no grupo de vocês, que eu mandei para alguns grupos, ou no privado. Então, esse vídeo eu estou fazendo para um grupo de pessoas muito queridas, que acompanham o meu canal desde o início, que tem demonstrado um grande carinho pela minha pessoa e tem dado uma grande força para o canal. Então, esse vídeo é para vocês. Esse vídeo é sobre... é sobre... sobre mim. Esse vídeo é um vídeo que eu vou falar 30 fatos sobre Alexandre Zê. Então, vamos lá? 30 fatos sobre Alexandre Zê. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui, não sei se está atrapalhando. Acho que não, né? Está bem... está bom, né, o áudio. É... meu nome completo é Alexandre Sampaio Soares Castelli. Segundo fato, eu nasci no dia 13 de março de 1978. Sim, eu sou da década de 70. Muita gente não acredita, mas eu sou. Já estou com 41 anos. Terceiro fato, eu sou do signo de peixes e meu ascendente é câncer e minha lua está no signo de touro. Quarto fato, eu sou natural, eu nasci, né? Eu vim para essa presente encarnação na cidade de São Paulo, na capital. Bairro de Santo Amaro. Quinto fato, sou filho único. Não tenho irmãos. É só eu. Sexto fato, eu não falava com ninguém, exceto os meus pais, até os cinco anos de idade. Exatamente. Até os cinco anos eu só falava com os meus pais, eu não falava com mais ninguém, eu só batia a cabeça. Sétimo fato, o meu brinquedo preferido era Playmobil. Eu era apaixonado por Playmobil. Eu tinha coleção, eu tinha mais de cem bonequinhos. E eu tinha muitas coleções, né? Eu brincava, eu fazia até novela no Playmobil, sabe? Eu brincava até de fazer novela com os bonequinhos do Playmobil. Oitavo fato, eu também adorava brincar de artista. Eu criei, assim, inventei várias novelas fictícias, né? Eu brincava que era a personagem dessas novelas. Um personagem muito presente nessas minhas novelinhas era Jimena. Se chamava Jimena. Eu, quando ficava só em casa, né? Ali por volta dos meus dez anos, por aí, nove anos, dez. Eu calçava as sandálias da minha mãe e brincava de que era essa Jimena. Que era sempre a estrela das minhas novelas. Nono fato. Eu repeti a sexta série, por quê? Por causa de bullying. Sim, eu sofri muito bullying na sexta série e eu tive que interromper. Então, eu acabei repetindo a sexta série. Como repeti também o primeiro ano do ensino médio, mas o primeiro ano não foi por bullying, não. Mas a sexta foi. Décimo fato. Na adolescência, na minha adolescência, eu me vestia de garota e dançava eurodense. Eu adorava. Eu botava, quando eu tava só em casa, eu botava aquelas músicas de eurodense, mas no último volume, e dançava até. E com as roupinhas de garotas que eu comprava, né? E deixava escondido lá no cantinho do meu guarda-roupa. Quando eu ficava só em casa, eu botava minhas roupinhas e ia dançar. Décimo primeiro fato. Eu só tive incidência de barba e pelos no corpo aos 17 anos. Que foi um verdadeiro tormento, né? 17, 18. E eu fui um adolescente andrógeno, né? Depois, né, que eu eliminei a testosterona, eu voltei a ser, né? Mas, aí nesse período, 17, 18 anos, quando a testosterona começou a borbulhar no meu corpo, foi um tormento. Realmente foi uma fase muito complicada. Porque eu não gostava, nunca gostei disso. É, décimo segundo fato. Meu primeiro contato com computador, com microcomputador, foi só com 19 anos. É, eu amo computador, né? Eu sou uma pessoa quase que viciada em computador, eu fico horas aqui na frente de computador aqui em casa. Mas eu só tive meu primeiro contato com o computador há uns 19. Tá vendo como eu sou velhinho? É, décimo terceiro fato. Eu fui o melhor aluno da turma. É, no ensino médio, durante todo o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu fiquei na mesma turma uns três anos. E eu fui o melhor aluno da turma nos três anos. O pessoal vivia querendo colar de mim, né? Pegar a cola comigo. E fazer trabalhos também, queriam fazer muito trabalho comigo. Décimo quarto fato. O primeiro filme que eu vi no cinema, na minha vida, foi O Extraterrestre. É, ali com os meus cinco anos, meus cinco aninhos de idade. Minha mãe me levou pra ver O E.T., do Spielberg. Décimo quinto fato. A primeira novela que eu assisti, assisti mesmo assim, de ver todo dia, acompanhar, foi Transas e Caretas. E a última novela foi A Força do Querer. É, depois de A Força do Querer, eu perdi interesse em novela. Realmente, essas novelas de hoje não tá valendo a pena, não. Mas Transas e Caretas, menina, pena que nunca repetiu. Foi uma novela muito divertida. Tinha aquele robozinho, né? Eu adorava aquele robozinho. Do Zé Wilker, né? Na novela. Você que é da minha geração, lembra. O mais velho, né? Décimo sexto fato. Eu fui espírita cadercista durante 20 anos. Hoje, eu sou espiritualista. Eu não sigo nenhuma doutrina religiosa. Mas, durante 20 anos, eu fui cadercista. Décimo sétimo fato. Tive poucos relacionamentos amorosos. Bem poucos. Inclusive, no momento, eu tô solteirinho da Silva. Mas, desses poucos relacionamentos, apenas um foi com uma pessoa do sexo feminino. Só um. Décimo oitavo fato. Sou homossexual. Décimo nono. Durante um período da minha vida, eu fui bissexual. É isso mesmo. E foi nesse período que eu namorei essa moça. Mas, o que que acontecia? Durante o período da minha vida, eu, o que eu mais queria, principalmente depois que minha mãe fez uma juplastia em 2004, né? O que eu mais queria era ser o filho que ela gostaria que eu fosse. E ser do jeito que minha família queria. Então, eu fiz de tudo pra tentar me atrair por mulheres. E, no fim das contas, eu consegui sentir uma certa atração, mas baseado em quê? Nos pés. Eu sempre admirei muito pés bonitos. Eu sempre gostei muito de pés bonitos. Tanto é que, quando eu tinha meus 10 anos, eu calçava os sapatos da minha mãe. Eu adorava ver meus pés dentro dos sapatos da minha mãe. E os pés foram elos de sentir uma certa atração por pessoas do sexo feminino. E, durante um tempo, deu certo. Durante um tempo. Hoje, nem isso mais. Hoje, eu posso dizer que sou homossexual mesmo. Mas, durante um período, eu podia dizer que era bi. E tive essa namorada lá em Brasília. Minha mãe chegou a querer que eu casasse com ela, mas ela foi embora para os Estados Unidos. 20º fato. Meu gênero de filmes preferido é ficção científica. Sou apaixonado por filmes de ficção científica. Filmes de extraterrestre, filmes espaciais. Filmes de robótica, filmes científicos. Adoro. 21º. As minhas cinco cores preferidas são violeta e matizes. Mais para o escuro, roxo. Mais para o claro, lilás, púrpura. Segundo, rosa. Terceiro, verde. Quarto, bordô e matizes. Granar, vinho. E, em quinto, o branco. A cor branca. São as minhas cores preferidas. Vigésimo segundo, fato. Eu torço para o Palmeiras e para o Fluminense. São meus times. Vigésimo terceiro. A minha comida predileta é frango à corcovã. É, frango à corcovã é um prato francês. É uma receita francesa. É um frango, assim, que leva um tempero regado a vinho. Vinho tinto. É simplesmente delicioso. Leva champignon, levam várias coisas. É um prato sofisticado. Eu só como uma vez por ano, praticamente. Só no fim do ano, não é tal. O que minha mãe faz. Mas é delicioso. É uma receita francesa. É 24. Vigésimo quatro. Meus estilos musicais preferidos são dance, smooth jazz, pop, rock e synthesizer. São esses estilos que eu mais gosto. E lounge, né? Smooth jazz e lounge estão bem próximos, né? 25. Em se tratando de carnaval, né? Carnaval. Eu só curto os desfiles das escolas de samba. E as escolas que eu torço são a Mocidade Alegre em São Paulo e a União da Ilha no Rio. 26. Sou completamente apaixonado por dança e amo dançar. Amo dançar. Dança é minha paixão. 27. O meu vício é chocolate. Nossa, eu não consigo ficar um dia sem comer pelo menos uma barrinha. Chocolate até me acalma, né? Um dia que eu tô tenso, né? Tenho que comer mais chocolate. 28. Não consumo bebida alcoólica nem carne vermelha. É, há muito tempo que eu não como carne vermelha e bebida alcoólica. O meu consumo de álcool no ano se resume ao frango e corcovão. Há o vinho tinto que se coloca, se joga no frango. E aí fica aquele molhinho também, né? O meu consumo de álcool se resume a isso. Mas há pouco tempo atrás eu tomava um vinhozinho todo dia. Eu gosto muito de vinho, particularmente. Mas por causa do bloqueador de testosterona que eu tomo, não tô podendo saborear um vinho. Mas quando eu parar de tomar, eu vou voltar a poder tomar o meu vinhozinho. 29. Meu esporte preferido é patinação artística. Nossa, eu amo patinação artística. Patinação não... Tanto no gelo quanto no patins normal. Adoro. Patinação artística é o meu esporte preferido. Amo. E... 30. Trigésimo fato. Meu tipo de leitura preferida são livros de espiritualidade ou de ciência. Mas durante um período, eu... Os meus preferidos eram astrologia e romance. Até aqueles romances de banca. Júlia, Sabrina, eu já li muito. E livros de astrologia, né? Eu era viciado em astrologia. Até os meus 25, 26 anos. Nossa, demais. Então é isso. 30 fatos sobre Alexandre Zé. Apenas para as pessoas especiais como você. Viu? Então, paz e luz, meus lindos. Beijos.